Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre a relação entre o consumo de noz moscada e a libido, o desejo sexual. Inclusive, em alguns países da Ásia, a noz moscada é popularmente conhecida como Viagra feminina. Eu vou te falar por que isso acontece e por que ela é indicada não só para mulheres, mas para homens também. Vou te falar especificamente o que a ciência diz sobre isso. Você vai adorar esse vídeo, fica aí até o final, porque você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Então, aproveita e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar, com certeza. Aproveita e também dê um pulo lá no Instagram. Me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, e é o mesmo nome aqui do canal, arroba nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais então sobre essa questão da noz moscada e a libido mesmo, o desejo, o ânimo... Muitas pessoas vêm falando nos comentários que querem mais dicas com relação a isso. As pessoas estão muito cansadas, estão muito preocupadas, não é? Hoje em dia, com essa confusão que o mundo passou, a gente veio de uma pandemia, depois toda essa história de guerra, um monte de crise... As pessoas estão muito preocupadas e isso, claro, que influencia nas relações interpessoais mesmo e até mesmo no ânimo de algumas pessoas. Se você quer mais vídeos assim, com mais dicas naturais, que possam te ajudar nesse sentido, dá a sua curtida, que eu venho aqui no canal e faço mais vídeos assim para você. E me conta se você já usou a noz moscada ou algum outro tipo de especiaria ou condimento ou tempero, para tentar melhorar essa parte do ânimo, da disposição e da libido. Se você já usou, coloca para mim aqui embaixo o que você já usou e qual foi o resultado que você teve. A noz moscada é uma especiaria muito popular na Ásia, principalmente, ali na Índia, no Paquistão, até mesmo na China, não é? Ela é muito utilizada e milenarmente ela já é conhecida como potente afrodisíaco. Ela já é usada há muitos e muitos e muitos anos mesmo para essa questão de melhorar o ânimo, a disposição, a pessoa ficar com mais interesse. E atualmente, desde alguns anos para cá, passou a ter mais interesse mesmo também dos pesquisadores ocidentais na noz moscada em verificar o que, de fato, a ciência diz sobre isso. Alguns estudos já foram feitos e foi verificado que, devido à capacidade de estimular o sistema nervoso e a vários compostos vegetais que estão naturalmente presentes na noz moscada, ela pode ajudar a aumentar a libido, pode ajudar a aumentar o tempo de performance sexual e o interesse sexual mesmo, melhorando muito as relações interpessoais. Inclusive, na medicina tradicional, o Nani, que é muito comum no sul da Ásia, ela é indicada para pessoas que têm algum tipo de diminuição da libido, algum problema dessa ordem de disfunção sexual, tanto para homens quanto para mulheres. A noz moscada também pode ter um papel interessante na parte cardiovascular. Ela pode ser protetora do coração, ela pode melhorar a circulação sanguínea. E a gente sabe que, quando você melhora a circulação sanguínea, você melhora a perfusão do sangue, não é? Fazendo com que o sangue chegue em todas as extremidades, também nas extremidades genitais, faz o que favorece mesmo o acúmulo de sangue no pênis, no caso dos homens, de uma forma indireta, claro. E a própria questão da vascularização está melhorada, faz com que você tenha uma melhor performance, tanto no caso de homens quanto mulheres. Desde muito tempo, a medicina ayurvédica relaciona o uso constante da noz moscada, não Por exemplo, lá na Ásia comum, eles botarem uma pitadinha de noz moscada no café ou no chá, que eles usam muito, de uma forma mais regular, assim, todo dia, ou dia sim, dia não, eles fazem uso da noz moscada, e principalmente as mulheres, por conta dessa questão de melhorar o ânimo, melhorar essa questão vascular, não é? De circulação. Mas também, alguns estudos verificaram que a noz moscada pode dar um suporte na produção hormonal, regularizando, inclusive, alguns hormônios femininos que estão relacionados com essa questão de falta de interesse sexual, principalmente das mulheres após menopausa, não é? Que tem esse desequilíbrio hormonal muito grande. Então por isso que na medicina ayurvédica é indicado, principalmente para as mulheres, e por isso que eles chamam lá, nesses países, o Viagra feminino. Claro que não é comparável ao Viagra. Viagra é outra coisa, não é? Inclusive, indicado para homens, mas por esse apelo, não é? De melhorar a saúde sexual, melhorar o interesse sexual, ele tem esse nome também nesses países asiáticos. Estudos verificaram também que a noz moscada pode melhorar essa questão da liberação da insulina. O que melhora? O bom humor, o bem-estar, a disposição, o ânimo. E a gente sabe que uma pessoa que está com essa parte neurológica mais predisposta, não é? Mais animada, fica mais predisposta a ter algum tipo de interação interpessoal, não é? Sexual mesmo. Uma pessoa que está desanimada, depressiva, cansada, vai ter menos interesse. Então, como ele ajuda essa parte psicológica, essa parte neurológica mesmo, de uma forma indireta, também pode ajudar nesse sentido. Inclusive, alguns estudos verificaram que, quando você consegue regularizar os níveis normais de serotonina e de estrogênio nas mulheres após a menopausa, você consegue fazer com que elas tenham mais interesse, o que melhora, obviamente, a qualidade de vida delas também. Outro detalhe é que a noz moscada também contém muitos ingredientes naturalmente anti-inflamatórios. E a gente sabe que um corpo mais inflamado tem uma piora na circulação sanguínea. Então, como ela age como anti-inflamatório, mais uma vez, ela melhora a parte cardiovascular, circulatória, de perfusão, o que também é muito interessante nesse sentido. Então, onde acrescentar mais a noz moscada, não é? A noz moscada tem um sabor meio amadeirado, assim, quase de nozes, assim, um cheirinho muito bom. E ela vai muito bem nas bebidas quentes, inclusive, é o mais tradicional, o mais usado na Ásia. Muitas vezes eles botam no chá, botam no leite ou no leite vegetal, botam no chocolate quente, botam até mesmo no café. Então, essa é uma opção que você pode usar. Você pode também acrescentar, se você preferir, no seu suco verde ou, então, até mesmo nos legumes, nas verduras, no purê de batata fica ótimo, fica parecendo purê de batata de restaurante, ou até mesmo no molho branco, no molho de queijo, ela entra super bem. Tem gente que gosta de colocar a noz moscada para fazer nos biscoitinhos, ou em cima da aveia, ou do mingau de aveia, ela dá uma temperada, um sabor muito realmente exuberante, com pouca quantidade. Ela vai muito bem também nos curries, nos ensopados com legumes, com peixe, ou com legumes e frango, nos ensopados veganos. Ela é muito, muito usada na Ásia, não é? Como outro... Parte de outros temperos. Inclusive, ela faz parte do curry, que é muito usado no Oriente. Então, se você já usa curry, pode ser que já tenha ali noz moscada, dá uma olhada na composição do curry que você compra. Pode ser utilizada, como eu falei, para assar abóbora, assar vários legumes diferentes, fica muito gostosa mesmo. Então, realmente, o céu é o limite e você sempre pode pensar nela, como você pensaria, por exemplo, num cravo ou pensaria numa canela, ela entra bem nesses lugares. Até para temperar a carne, às vezes vai, tudo depende mesmo do seu paladar e do que você está acostumado. Lembre-se sempre que quando a gente fala de acrescentar a noz moscada no dia a dia, é uma pitada por dia. Não vai exagerar na dose para querer ter mais efeitos, porque já existem estudos que comprovaram que consumir uma quantidade grande de noz moscada pode trazer problemas de saúde para você. Quando digo uma quantidade grande, a maioria dos estudos estima que, a partir de duas colheres de chá de noz moscada por dia, você pode ter efeitos ruins. Mas, assim, gente, duas colheres de chá é muita noz moscada. Então, fica nessa pitada que eu falei para você, acrescenta nas preparações, enfim, não é? Se você quiser. E lembre-se também que existem outros alimentos e outros chás e outras coisas que podem fazer uma melhora também nessa sua parte de disposição de ânimo sexual mesmo e melhorar. Eu tenho aqui melhores e piores alimentos para essa parte mais sexual. Tenho vídeo e uma playlist inteira falando mais sobre como aumentar a testosterona de forma natural. E eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição para você. Me conta aqui embaixo, então, se você costuma usar noz moscada, se vai passar a usar. Eu vou adorar ver seu comentário. Lembre-se de dar curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilhe com quem vai gostar, faz a informação chegar para quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.